Neno, vou escovar os seus dentes para preservar estes lindos caninos ninônicos. Leitinho para Neno se deixar escovar. Mas tem que deixar escovar. Vamos lá. Vamos acabar com esse bafo. E como é que acaba escovando o dentinho de Neno daqui? Quietinho. Escovar dentinho de Neno, ó. Dentinho de Neno, ó. Dentinho de Neno. Dentinho de Neno. Escova dentinho de Neno. Ah, que bonito. Você não filma, Dona Nina. Dona Nina é tão meiga. É tão querida, Dona Nina. Dona Nina gosta de ficar na caminha de bolinha. Deixa eu ver como está tua unha, Dona Nina. Deixa eu ver. Deixa eu ver as suas patinhas, Dona Nina. Ó, que união, Dona Nina. Dona Nina. Dona Nina da depressão. Nem liga, né, Dona Nina. O que está acontecendo? A Dona Nina está triste. A Dona Nina da depressão. Ela ficou muito magoada. Assistam o motivo dessa mágoa, dessa tristeza. que está brigando com a Dona Nina, seu palhaço. Hein? Né, Dona Nina? Né, Dona Nina? O Neno ficou com ciúme. O Neno quer atenção só para ele, né? Cê calma, Dona Nina. Ele é um babaca. Tchau, 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 tchau.